E uma casa de madeira foi consumida por um incêndio durante a tarde de terça-feira no bairro Carneiros, em Lajeado. O corpo de bombeiros foi acionado para atendimento na rua Pedro Ruscha, o sobrinho, às 5 horas da tarde. Chegando ao local, a moradia já estava destruída pelo fogo. Os bombeiros fizeram rescaldo da área por cerca de 30 minutos. Ninguém ficou ferido.